Olá gente, estamos aqui visitando a obra da estrutura loja de matemática construção, a obra max, importante, mais um da geração de emprego, inicialmente 250, vamos chegar a 350 empregos diretos, mais 700 indiretos, que vão conhecer a condição de qualidade de vida para as pessoas que vão ter acesso a emprego, mas principalmente aumentar a capacidade de geração de renda dentro do município, renda para a arquitetura, é importante isso, portanto quer cada vez mais gerar novos empregos, é fruto da infraestrutura criada na cidade ao longo desses anos, que tem atraído novos investimentos. Então, seja bem-vindo à Praia Grande, à obra max, felicidades, que esteja feliz ao longo da sua vida, existência dentro do município de Praia Grande, principalmente a Baixada Santista.